Vamos aproveitar, vamos aproveitar que o dia das mães está chegando. Olha, a Veste Casa preparou uma seleção especial de presentes para as mulheres mais importantes por um preço que cabe no seu bolso. E que tal presentear uma dessas lindas bolsas e necessárias, hein? Bom, né? Certeza que ela vai amar. Dá uma olhadinha só. Bolsa Veste Casa de R$ 29,99 por R$ 15,00. Gente, que barato. R$ 15,00, uma mais linda que a outra. Além dessas, tem muitas outras opções de cores e estampas também. Escolha a preferida da sua mãe. Ótima para usar em diversas ocasiões. Agora tem mais. Necessaire, de R$ 9,99, que era barato demais. Só R$ 5,00 cada, gente. Olha isso, só R$ 5,00. Nem dá para acreditar. Olha, a minha escolhida de hoje é essa. Olha que luxo. Bonita, né? Mas aí você pode escolher essa, pode escolher a douradinha, pode escolher qual que você gostar mais. Aproveita e leva uma para você, uma para sua mãe. Eu acho tudo de bom. Aproveita aí, se você gostou, corra até a loja mais próxima. Se garanta antes que acabe. Entre no site vestecasa.com.br. Confira os endereços das lojas. Ou, se preferir, compre pelo site. Presentão das Mães Veste Casa. Só quem fabrica pode me ir tão barato, com tanta qualidade. Aproveite esse preço. Agora, tem uma...